Música Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema O assunto hoje é Ingmar Bergman, diretor homenageado na nossa maratona de julho no Papo de Cinema E a gente vai comentar um pouco sobre os filmes comentados nesta maratona Eu sou Rodrigo de Oliveira, do lado do Roberto Milani e Matheus Bonês Olha, Bergman, grande diretor, eu acho que não preciso, aquela história de, pô, não necessário ser apresentado Filho de um pai religioso, um pai que era um pastor luterano e tal Muito rígido, né? É, Plane Alexander, o filme mais autobiográfico dele A gente tá já... Com dois, três Oscars de filme estrangeiro É, um grande diretor E a gente fez essa maratona, então, em julho Aquela... Revisitar a obra, sempre interessante Fazer todo esse mergulho, assim, que a gente faz, sempre é legal E é bacana, assim, porque, assim, além do retorno do público que tem sido bem bacana A gente consegue uma pluralidade de visões muito bacana, né? Porque todo mundo do site participa Não só nós, os editores E o Marcelo, que não tá aqui agora, nesse momento A gente pode botar o pateiro aqui de novo Parece que ela participa especial do Marcelo O Marcelo é o editor das maratonas, então é ele que cuida, realmente, de revisar todos os textos antes de publicar e tal A gente tem vários outros colaboradores eventuais que também acabam participando, se engajando com um texto ou dois Então isso é bacana, né? Porque mostra o quanto pode ser múltiplo um cineasta como Bergman, né? Que é o nosso homenageado esse mês Foi no mês de julho E acaba tocando as pessoas de diferentes maneiras, né? Como é que vocês escolheram os de vocês? Porque a gente tem sempre ali no site, ali, no Face A gente tem as discussões, tipo, a quem vai pegar qual filme E eu, na verdade, eu quis pegar filmes que eu não tinha visto ainda Mas que eram necessários de ver do Bergman, que é o sétimo selo E também o Morango Silvestres Então eu queria ver esses filmes E vocês escolheram como? Pelos preferidos? Eu tinha visto esses dois e se eu tivesse tido tempo hábil, eu teria me abraçado nele Porque os dois são muito bons, né? Sim, até porque o Rodrigo, acho que foi o começo a manifestar, ele já pegou os que eu queria pegar também Não, mas eu falei assim, eu gostaria muito de escrever sobre, né? E é engraçado porque, assim, realmente, tu assistiu agora para o Maratona Eu, tanto o Morango Silvestres quanto o sétimo selo, eu vi no cinema É sério? Não, não nas estrelas Pois é, no momento Não nas estrelas, mas em revisores No de boa sorte, sim No faculdade Então, assim, eu me lembro que me marcou muito Quando eu, adolescente, fui e vi esses filmes Seria um bom momento de rever, realmente, agora, já com outro olhar Mas acabei perdendo, tudo bem Mas escolhi um dos meus filmes de coração Que, para mim, é um dos filmes que tem as... Tempo atrás, a gente estava discutindo um outro filme E o Rodrigo começou a me implicar comigo Dizendo que eu não ia gostar do filme Só porque o ator X e tal, você não apareceu muito E, realmente, eu me... Tem aspectos cinematográficos que chamam mais atenção que outros, né? Tem gente que vai muito pela fotografia, pelos enquadramentos Pela luz, pela música Eu tenho algo que me chama muito atenção Que são as atuações E, para mim, um dos filmes mais importantes do Bergman Em relação a atuações é a Sonata de Outono Que tem a Ingrid Bergman, né? Fazendo ali a protagonista Mãe da Liv Ullmann Que é a grande parceira do Bergman, né? Na maioria dos seus filmes E é um duelo de interpretações fantástico É a última indicação Oscar que a Ingrid teve Esse filme Então, realmente, é um belo filme Foi ali que eu... É esse aí que eu fui rápido Para pegar o meu filme É, foi rápido também Foi antes que eu também Pegou mais um filme que eu queria escrever Mas, Matheus, foi na Alexander também Eu fui, foi na Alexander Pô, que é o mais primeiro da carreira Sim, não Mas o fã da Alexander foi legal Porque eu pude ver a versão para a TV Finalmente, né? Porque eu nunca tinha visto a versão para a TV Que eu acho que tem 40 minutos a mais Ou quase uma hora a mais Agora eu não lembro direito Porque na TV foi quase um minissérie Foi uma minissérie Pelo menos na Suécia Não sei como foi aqui apresentado o filme, né? Uma conversa mais completa para tirar Então, ver o... Uma conversa completa, exatamente Porque eu vi o fã da Alexander Acho que faz 10 anos Eu nem tinha, digamos, cabeça Para entender um pouco do Bergman Eu não entendo tanto, assim, né? Tipo, eu queria ler o livro dele É que o fã da Alexander... Tem um pouco mais de aprofundamento, né? Mas eu me lembro Quando nós éramos crianças Vocês não são tão mais novos que eu Nós precisamos passar por isso De ver, tipo, o tempo levou O vento levou O vento levou E o vento levou Sendo passada em episódios Sim, sim E o fã da Alexander também Que é um filme de mais de 3 horas, né? Que também teve essa edição Mas a primeira exibição dele foi no cinema Tanto que ganhou 4 Oscars, né? É, inclusive O melhor que você não tinha Era a fotografia, a direção de arte Eu não lembro direito dos filmes Mas basicamente isso E o Gritos e Sussurros também Que eu vi há muito tempo Eu queria rever há muito tempo também Então foi uma boa oportunidade pra isso E o Afonso da Donzela Que foi o inédito pra mim O primeiro Oscar dele, né? O primeiro Oscar dele O filme de 1960 Foi em 1961, então Ele ganhou o Oscar E foi legal, tipo, também Essa experiência de poder ver um filme novo Pra mim, do Bergman, né? Num cineasta que há muito tempo Eu não tava mais acompanhando A história com o Bergman é curiosa Porque eu comecei a gostar do Bergman Depois de começar a gostar de Woody Allen Porque o Woody Allen, ainda que Claro, é um diretor muito famoso Pelos filmes cómicos que ele faz Mas os filmes sérios E até alguns cómicos também Ele bebe muito na fonte do Bergman Tanto que ele é Confessado O livro que eu li pra me aprofundar mais O Bergman foi a autobiografia dele Na Lanterna Mágica E a introdução é a do Woody Allen Sim, então eu comecei a ver Bergman Pelos olhos do Woody Allen Porque o Woody Allen O primeiro filme que ele viu do Bergman Foi o Mônico do Desejo Quando ele descobriu aquele cinema do Bergman Pra ele saber abrir os olhos dele Pra um cinema que ele não conhecia O Mônico do Desejo Que é um dos maiores sucessos Que o Bergman teve nos Estados Unidos Sim, o que tinha lá O Woody Allen fala de forma muito aberta Sobre isso Ele queria ver um filme E ele sabia que tinha no Dese o filme Então ele foi ver E foi pra ver um filme Que tinha uma mulher nua Esse Jale, né? Um depravado, né? Foi ver um filme com uma mulher nua E acabou encontrando Bergman, sabe? Então isso é muito curioso E eu assisti um filme assim Tentando observar Como o Jale estaria vendo também aquele filme Então eu achei fantástico E depois vendo outros filmes também Tu vai, sabe? Observando coisas interessantes Como o fato de ele sempre pegar Mesmo os atores pra trabalhar Sabe? Aquela trupe de atores Que o Max von Sydow participa Tem Liv Uman Tem a... A B.B. Henderson É, tem a... Ingrid A Streets Eu não ouviu Hedrit É, com vários nomes Mas não, eu achei legal isso De ele pegar todos esses atores E ter uma trupe sempre muito É, o próprio diretor de fotografia dele Que foi... É o nosso Então tu vê Que trabalhou com o diário depois Exato Exatamente Exatamente E tu vê, né? Os próprios enquadramentos Do Bergman Direitinho A fotografia não muda muito As próprias cores do filme Os filmes não mudam E até assim Não só as cores Como também O trabalho com as sombras Das luzes Porque ele fez muitos filmes Em preto e branco E é sempre um preto e branco Muito delicado Muito refinado É uma coisa assim E que tem uma força Atrás Esse contraste Que ele proporciona Um outro filme Que eu escrevi Também da Maratona E que me chamou a atenção Porque era o meu inédito Que eu fui atrás Porque há muito tempo Alguns filmes estão saindo No Brasil Em copias restauradas Muito bem bacana E saiu um box Do Bergman Um tempo atrás Chamado Trilogia do silêncio O que é a trilogia do silêncio E eu comprei esse box E fui assistir os filmes E eu escrevi Sobre o Através de um Espelho Que é o segundo Oscar O segundo Oscar Do Bergman De filme estrangeiro E sobre o Silêncio Um filme muito bacana Do Bergman E tem o terceiro filme Que na verdade É o do meio Que está me escapando O nome agora É o trilogia do silêncio Tem aqui um livro Pode dar uma demorada Vamos assim Não vamos Dar cala coladinha Infelizmente não tem inglês Winterlight Luz de inverno Esse mesmo Que é Adriano Drovante Que escreveu Nossa colega Adriana Fez uma ótima crítica Também sobre o filme Então a gente está Com a trilogia Do silêncio Com o sete O filme do grafé Ele quase completa Sim E o bacana do Bergman É que tu pode assistir O filme Principalmente os que eu assisti No sétimo selo Do Imbarango Silvestres Tu pode ter aquela Visão do filme Aquela visão A primeira visão Tu vê um filme Por exemplo o sétimo selo É um cavaleiro Que está voltando das cruzadas E tal Ele encontra a morte A morte Acaba Conversando com ele E tal Ele desafia a morte Com um jogo de xadrez E isso acaba Postergando A morte dele Então ele consegue Meio que fazer Esse esquema com a morte Ok Tu pode ver desse jeito Mas tu pode ver De outro jeito A segunda camada Do filme Na verdade A morte É só obviamente Uma coisa Etérea Uma coisa assim Que não Ele encontra a morte Mas talvez ele tenha Sentido sintomas Da peste Então ele começa A tentar enganar a morte Mas de outra forma Então tu pode ver O filme de outra maneira Sabe Isso é legal Quase tu O filme de Bergman Tem a morte Muito acentuada O medo da morte Não só a morte Como a loucura A demência O psicologismo Todo é muito forte É tanto que Tem muito A questão do jogo Das cores Que a gente estava falando Do Bergman Ele usa muito vermelho Principalmente nas paredes Tu vê Gritos e sussurros Gritos e sussurros E daí no livro Quando o Lídico Ele diz que desde pequeno Ele imaginava Como era o interior Das pessoas E ele imaginava Não como um sangue Mas imaginava Que era vermelho O interior das pessoas Então tipo Isso aí é totalmente Refletido na filmografia dele Se for pensar Analisar desse jeito E tu viu o Morão Silvestre Que tem todo o lance Do sonho também Do sonho que conversa Com a realidade E a pessoa que parece Que abre uma porta E volta pro passado Mas também tem o sonho Dormindo Que é uma imagem Obviamente Também sobre morte O Morão Silvestre Aliás é um filme Talvez com os mais otimistas dele Que ainda tem um final Bacana Tem um final pra cima Mas fala muito sobre morte Eu acho que esse O Fone Alexandre Mais algum só Porque o resto Mas é impressionante também Como outro elemento Muito forte Recorrente na filmografia dele É a família A gente pega Tanto o luz Através de um espelho São só quatro personagens Sabe É uma família Num verão E é o tempo inteiro Em torno deles E a gente vai até Um dos últimos longas dele Que é o Sonado Outono Que é o reencontro Dessa filha com a mãe A mãe que não consegue Ter um momento de carinho Com a filha E tudo que vai É tudo muito quebrado Muito truncado É muito difícil Aquela filha que sofre horrores E tem a outra filha lá Que tá afastada É muito interessante E o Sonata foi um dos últimos longas Que ele dirigiu pro cinema Depois ele fez vários filmes É Nessa linha da família Tem ouvido sussurros Tipo as três irmãs Que tipo Elas conseguem se entender E não conseguem se entender Ao mesmo tempo E é um jogo psicológico Que é só em uma diária No interiores Exatamente Exatamente No Dirol Voltando no Morango Silvestre Aquela relação Que o sogro tem Com a Nora Que a Nora Meio que tá terminando O relacionamento Mas talvez volte Então eles fazem aquela viagem E como aquele sujeito Ele era frio Com aquela família E quando ele começa A voltar ao passado Quando começa a voltar As imagens do passado Pra ele Ele começa a se abrir um pouco E surge uma amizade Muito forte com a Nora Em uma viagem O filme é quase tempo real Porque é uma viagem De um dia Que ele faz Que acaba aparecendo Aquela imagem bacana De um sujeito Que tá no final da vida E começa a enxergar os outros Quando ele começa A enxergar a si mesmo Consegue enxergar os outros E assim consegue Se apaziguar talvez Mas é engraçado também A gente pensar O quanto essa visão geral Da obra Do Bergman Pode nos proporcionar Porque a gente tá Nessa maratona crítica Foi desde o primeiro Longa do Crise Que o Marcelo escreveu Até o Liv e Ingmar O documentário Sobre a relação dos dois A gente fez um apanhado Bem grande E consegue ter Uma coisa até mais Distanciada dele Eu no começo desse ano Eu entrevistei O Joe Kinnaman O protagonista do Robocop E ele é sueco E uma das perguntas Que eu fiz pra ele Foi isso Como é que é O cinema sueco O que tem de relevância Tem muita coisa lá Que fica só entre vocês E acaba não se distanciando De lá E ele comentou assim Tá O cinema sueco Pro mundo inteiro É Bergman Não tem muito o que falar Mas é engraçado Porque segundo ele É pro resto do mundo Pra eles Nem é tanto Aquela mania De querer menosprezar O que é da casa Entendeu E não tem tanto Esse resposta A gente entende bem De forma geral Aqui no Brasil Acontece a mesma coisa Exatamente Acaba valorizando Muito mais lá fora Há pouco tempo Também eu estava Editando material De uma entrevista Com a Fernanda Machado Que é a atriz Que estreou no cinema Com o Tropa de Elite O Tropa de Elite Ganhou o Urso de Ouro Em Berlim E aqui no Brasil Acaba virando Mais um filme de ação Sabe Dei essa relevância Então acho que é bacana Ter alguém de lá Também tem esse ver Que não é só O nosso bairrismo De querer Pois é E julho foi Antibairrismo Antibairrismo Exatamente Julho foi o mês Do papo de cinema Do Bergman E é curioso Porque a gente escolheu Por causa do aniversário Do Bergman Mas ele também faleceu No dia 30 de julho No mesmo dia Do Antonioni Inclusive A gente fez Uma memória Do Antonioni E fez um mês Também O mês de Bergman É bacana Que o site A gente está sempre ligando Nas estrelas Nas novidades Mas também De olho Para ver De onde veio As fundações Desse cinema Então com o site E é bom lembrar Então que agora Esse mês de agosto Temos mais homenageado Que era completo Então faz o anúncio Nós não vamos poder começar Exatamente na data Que seria do aniversário dele Porque a gente está Um festival de gramada Acontecendo agora Nessa semana Vai nos tomar bastante Nosso tempo Prepare-se Cobertura completa Do festival de gramada Mas a partir do dia 18 de agosto Diariamente Uma revisão crítica Dos principais trabalhos De John Huston Isso aí Então papacena.com.br Se curtiu o nosso vídeo Curta então aí Nosso vídeo no YouTube Também assina nosso canal Grande abraço a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau